Feliz, mas a gente vê como as coisas passam rápido, né? Eu lembro muitas coisas de quando eu cheguei no Corinthians, de tudo, tantas pessoas que ainda trabalham aqui no Corinthians e tem como não passar um filme, graças a Deus, um filme muito, muito mais alegria do que coisas negativas, mas não quer dizer que as coisas negativas não façam a gente crescer, evoluir, então... Tenho muito o que agradecer a muita gente aqui, muita gente que muitas vezes não aparece. No meu ponto de vista, o Corinthians é uma... Quando as coisas vão bem, uma sintonia de todo mundo estar sincronizado e as coisas vão acontecendo, de tantas pessoas, como eu falei, que não aparecem, são tão importantes. Acho que entra pessoas que trabalham aqui, parte familiar também, que são importantes, e às vezes a gente acaba não falando tanto, mas é... Só agradecer a Deus, acho que nem nos meus melhores sonhos imaginei. Lá atrás, meu novo menino, tudo que tem acontecido na minha vida, lógico, eu trabalhei, eu almejo muito mais, se a gente conseguir muitas coisas mais, mas assim, tu olhar para trás assim, tu olhar satisfeito, feliz do que tudo que você fez. Você falou de olhar para trás, eu até imagino que era um sonho, mas você tinha ideia de tudo que você ia conseguir fazer com a camisa do Corinthians, depois daquela apresentação, frente ali na sala de coletiva com o Duílio, com o Duílio e o Felipe, zagueiro, tudo isso que passou nesses 10 anos, você imaginava que você ia ter essa oportunidade de vivenciar tanta coisa bacana com essa camisa? Olha, tantas coisas que a gente conseguiu e construiu, mas assim, eu sempre, desde que eu não sou soberba nenhum, eu sempre coloquei na minha cabeça, desde que eu vim para o Corinthians, quando eu tivesse a oportunidade, eu não ia perder a chance. Eu acho que a gente tratar clube grande, clube como o Corinthians, clube de massa, entre outros tantos que tem no Brasil, mas o Corinthians, eu creio que seja diferente. Você estar há 10 anos num clube, como o Corinthians, assim, são para poucos, e a gente só vê a história. E me sinto privilegiado por isso, por tanto tempo de casa, de clube, mas assim, eu me dediquei muito. Lógico que eu não cheguei sozinho onde eu estou hoje, não atingi esses 10 anos, porque a gente precisa de todos para ajudar, e eu vejo assim, até pelos títulos, porque eu conquistei no Corinthians, não ganhei sozinho, ganhei com a ajuda de todos, em certos momentos, um apareceu, outro apareceu, eu acho que isso é grupo, é equipe, isso foi uma coisa que eu aprendi aqui no Corinthians. Aprendi muitas coisas com a torcida também, que é uma torcida apaixonada, uma torcida que cobra muito, a gente que até brinca com o Corinthians, se você botar o sub-20, a cobrança vai ser igual ao time principal, eu vejo, a gente acompanha sub-17, sub-20, vamos para os campeonatos, tem torcida, estádio lotado, a própria Copa São Paulo, que é uma coisa nova, assim, quando eu cheguei eu fiquei assustado de tanta torcida vendo o jogo da Taça São Paulo, mas isso é Corinthians, Corinthians, do ponto de vista, é diferente em todos os sentidos, e tem uma torcida apaixonada, então, sou muito grato de fazer parte dessa história, de poder estar aqui e estar há tanto tempo.